olá amigos e amigas que tal bem venidos então aqui o canal já sabe ser feliz e a pedido é de um subscritor e para vermos aqui uma diferença entre a versão normal de farming 19 a versão platino edition já que agora temos aqui uma promoção de 12 euros com 99 um 35% mais barato até o final do mês eu vou aproveitar esta promoção costuma ser 20 euros sempre mais caro o jogo normal o que eu tenho o farming simulator 19 eu não necessito descarregar porque já o tenho em versão física mas descarregarei depois para a segunda parte do vídeo para sermos aqui uma comparativa entre a versão normal e a versão platino bem por isso não perca este vídeo vamos lá então em pensar vamos ver já estamos aqui em farming normal em mods já tenho alguns mods descarregados por isso vão aqui aparecer em conflito nós temos os tratores normais porque os modos tanto dá para a versão premium como a versão platino mas não é aqui que eu quero ligar vale porque os mods tu podes tanto descarregar numa versão como na outra eu quero ligar para a versão platino multijogador é enorme é creio que é igual mas vamos ver tem estas três partes na mesma três partes não seis partes continente europeu dutchland internacional dutchland dos continente europeu e internacional eu quero ver é o modo carreira vamos criar uma partida nova novo granjero e quando compras o jogo também com estes dois mapas eu como já tenho outros mapas descarregados não aparecem aqui mas quando compras o jogo só vem com estes dois mapas vale vamos iniciar este aqui com uma nova granjero não vou descarregar os mods para não fazer conflito anular tudo eu quero fazer uma comparativa entre a maquinaria que temos a jogabilidade entre este mapa entre esta versão e a outra mais ou menos ou visto por alto se não era um vídeo aqui eterno quero também aprovechar para saludar esses subscritores com um saludo especial para eles e muitas graças por estarem se subscrevendo ao canal graças do coração já sabeis aí aos novos subscritores que estáis vendo aqui a primeira vez a um vídeo do canal dia 24 de julho nós temos aqui mais um sorteio de molant para farming compatível com pc e xbox dia 24 de julho cada um mês cada um mês cada um mês bem vamos então este mapa que nos encontramos ao início vale agora vamos ao talher agora vamos ao talher tratos pequenos 1,2,3,4 1,2,3,4 nos encontramos com com estes versão normal cas tratos medianos já nos vamos encontrar com estes tratos grandes termos de jogabilidade vai ser a mesma coisa com estes forragem 3 cosechadores 4 camiones este tecnologia de batatas remolotes este açúcar estes animales este árvores teremos este tecnologia de algodão este portação de cultivo doce cegadoras 1 carregadoras frontales 1 arrastadores carregadores 12 manipuladoras 3 coches 12 na mesma vários na mesma remolques não vamos ver todos mas estamos bastantes cabeçalos também teremos bastantes tecnologias de apartate bastantes bastantes é assim gastar os 20 euros a maiores para comprar a versão platino quando tens os modos que podes descarregar grátis na infinidade deles mas já vamos ver na segunda parte depois da publicidade arados também temos uns 5 ou 6 tens uma infinidade de modos que podes descarregar paletes paletes cano de açúcar álamo platones inglês platones de palés balhas para o início quando não tens se queres alimentar os animais mas não te recomendo recinto de animais também temos estes no início do jogo silas estes cobertiços teremos teremos 3 casas da granja teremos 1 o nosso chalet do coração atenção que quando todas as cargas o mod te ocupam mais espacios que estão precisamente no jogo graja na granja estes para decorar castelha da arena na grande tem uma infinidade deles aqui em vários teremos tudo que é relacionado com o mantenimento das árvores a água o talher e para lavar os camiones e já está mas já podemos nos termos jogabilidade gráficos o mesmo bem então vamos então para a segunda parte ver qual é a diferença mas vou gastar os 12 euros espero que consiga alguns likes este vídeo ou algum subscritor já que aí quando vier o 21 estamos aí também ativos e para ser mais um sorteio por isso se queres apoiar-nos no canal se subscreve-te e ser feliz e olá amigos então vamos aqui à segunda parte depois de ter gastado os 12 euros de sobre um mega um mega e pouco descargo de descarga que foi 3 e já está vamos então a mods com os mapas que os mapas era aquilo que teníamos anteriormente a tudo o que teníamos anteriormente se matemos os maiores mods saem dos mesmos que saem para para a versão normal para a versão normal os mesmos completamente porque não estão acendo para uma versão como para a outra se eu estiver equivocado alguém me corrija mas então vamos à versão carreira vamos então criar uma partida que eu acabei por salir e não salvar que era para no novo granjero não há descarregado nenhum mapa mais vamos abrir o mesmo mapa escolhemos o mesmo jogador vamos anular a seleção toda para não haver conflito anular tudo e passar para não haver conflito para acabemos se há uma diferença de gastar os 20 euros ou não quando podemos descargar os mods tanto para uma versão como para a outra não sei se me dá para para que vós podas compreender vamos ver agora a diferença se merece a pena se ou não a versão platino ou a versão normal porque a mesma passou no snow runner em termos de comprar uma versão de 40 euros e uma versão de 60 eu comprei a versão de 60 e o que passa é que a versão de 40 euros é igual a versão de 60 porque não tiveram os dcl descarregados tens vale que pagas para um dcl um euro e meio mais ou menos mas tens que descarregar e para poder jogar tens que juntar dinheiro voltar a comprar quando tens um truco na versão normal igual é só dizer que é desse a ele quando tens o é o caminhão igual vamos então ver a diferença igual vamos ao talher trato aos pequenos em termos de igual trato aos medianos igual trato aos grandes e onde estão os classes até agora nem encontrei nenhum no camiones igual cosachadoras igual forragem as três nem mesmo esta hora são 20 euros que ahorras numa versão para a outra não vê a diferença até agora não há vista a diferença nem maquinaria nova nada onde estão os 40 tratores novos que desta versão eu não o vei lo veio tudo igual creio que és notante é que tudo completamente igual porque ser platino quando tu tens completamente as mesmas cosas no promocas lo mismo não não te parece nada não vejo nada não vejo nada não vejo nada interessante nada de novo em balas igual como tenhamos visto paletas igual tudo igual tudo igual cobertiços os três igual casas da granja será que a casa da granja aqui tiene via satélite é a única diferença que é essa é a minha opinião gastar 20 euros para comprarse uma cosa que é completamente igual merece a pena se ou não aqui não vejo nada vamos consultar o mapa para ver se aqui hai uma diferença nada é que não hai completamente diferença nenhuma como eu disse aí um subscritor entra na versão uma ou outra não não o veo completamente igual completamente igual no veo diferencias que eu até isto me está me está matando que acabo echar vinte doze horas a basura por isso não 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 vale a pena o arrelo para o farming 21 ou subscríbete ao canal é completamente igual os gráficos iguales tudo igual não 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 por isso a minha opinião a hora aos vinte euros que jogas igual tens os mesmos modos que podes descarregar tanto numa versão como a outra não vejo sentido vale bem amigos já sabes se te há gostado deste vídeo não ouvidos dar um like se subscrever-te ao canal e ser feliz esta é uma próxima